Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado, cobrindo a chegada de Papai Noel aqui na Assembleia, aqui no bairro do Coafuma. Aqui políticos, esposas, deputados, servidores, crianças, que vieram prestigiar a chegada do Papai Noel. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente da casa, o deputado Otelino Neto. Vamos tentar fazer uma filmagem aqui do Papai Noel. Vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Otelino Neto. Hoje, um início de noite festiva na Assembleia, com a visita do Papai Noel. O que representa essa visita do Papai Noel aqui na Assembleia Legislativa? Forçando a simbologia dessa magia interessante que é o Papai Noel, que encanta as crianças e que quando encontram o Papai Noel, tem todo esse entusiasmo que nós estamos vendo aqui hoje na Assembleia. É um momento de confraternização que não só os funcionários não participam, mas as pessoas da cidade, já que nós convidamos, sempre que era aberto na apresentação, que vieram aqui hoje para curtir esse momento, ao tempo em que vem essa bela decoração que foi feita carinhosamente no Papai Noel, também aproveitando esse momento aqui e participando da visita do Papai Noel. E finalizando a sua mensagem aos servidores e aos deputados, já que já se aproxima aí o final de ano e o Natal. Desejo a todos os servidores e servidoras da Assembleia, segundo os deputados e deputadas, um feliz Natal que 2019 seja um ano de conquistas para o povo brasileiro e para o povo maranhense, que a compreensão, que o amor e o respeito ao próximo prevaleçam no ano que vem, para que nós possamos ter um país em paz e que o nosso Estado continue crescendo e continue construindo um Estado mais justo e contemple a todos. Começamos então com o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto. Olha, essa casinha é construída especialmente aqui para o Papai Noel, né? Vamos tentar chegar aqui perto, fazer uma filmagem mais próxima aqui. O SJ Notícias é minha presente aqui na chegada do Papai Noel na Assembleia Legislativa do Maranhão. O Papai Noel está ali, vamos tentar fazer uma matéria rapidão com ele. Só um minuto aqui. Deixa a gente tirar a foto logo, irmão. Estamos acompanhando o portato, a chegada do Papai Noel aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Vamos tentar aqui, vamos tentar falar rapidão com o Papai Noel. Papai Noel, a sua mensagem a todas as crianças do Maranhão, do Brasil e do mundo. Que o amor reine no coração de todo mundo. Palavra do Papai Noel, portanto, conversamos aí com o Papai Noel, que veio aqui para a Assembleia Legislativa, né? Aqui, o CM12 da Assembleia Legislativa, deputados estaduais, marcando presença, crianças, né? E, enfim, o início de noite festiva. E o trio maravilhoso aqui na imprensa, o Everett Saraiva, o jogador e o grande Afonso, marcando presença. Com imagens, reportagens, esteja em jone para o SJ Notícias MA, direto da Assembleia Legislativa do Maranhão. Vamos conversar com a primeira-dama da Assembleia Legislativa do Estado, que está prestigiando a chegada do Papai Noel aqui na Assembleia. Doutora Ana Paula, a importância deste evento para a Assembleia Legislativa. O Natal é um momento mágico, né? E para a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Mundo, e abrir as portas neste momento para celebrar os servidores, que toda a sociedade maranhense, toda a população maranhense, nos honra e nos dá muita alegria e muito prazer. Foi feito muito carinho para receber toda a população maranhense. Bom, e a sua mensagem a todas as esposas, os deputados, filhos, servidores da Assembleia Legislativa, e aos deputados também, nesse período que já antecede aí a data do Natal e o Ano Novo. É, desejar um feliz Natal e que 2019 seja um ano abençoado, com muita saúde a todas as famílias, com muita paz, muito amor no coração e muita solidariedade, principalmente. Conversamos então com a primeira-dama da Assembleia Legislativa, doutora Ana Paula, esposa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. Portanto, gente, essa noite marcada aqui na Assembleia Legislativa, início de noite, com a chegada do Papai Noel, que nós conversamos ainda com ele, ainda está aqui na Assembleia, né? Está aqui fazendo fotos com a criançada. A gurizada está se divertindo aí com o Papai Noel também. Os servidores também estão se divertindo. A chegada aí do Papai Noel, do Papai Noel aqui na Assembleia Legislativa do Estado. O grande jornalista cachorrão, né? Grande cinegrafista, repórter cinematográfico cachorrão, aí ao lado do Papai Noel, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Fiquem, portanto, com essas imagens maravilhosas aqui do cenário, do presépio natalino, aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Imagens, reportagens, Estênio Johnny, para o SJ Notícias, MA. O deputado Elton do curso também se faz presente nesse evento, onde está reunindo os servidores da Assembleia, deputados estaduais, na chegada do Papai Noel à Casa Legislativa. A importância desse momento para a Casa Legislativa é receber o Papai Noel? O momento, inclusive, ó, estou aqui, entrei na fila ali para comer pipoca, algodão doce, recebendo o Papai Noel. Mas o mais importante do que tudo isso é que nós possamos compreender o verdadeiro sentido natal, que é o nascimento de Cristo. Que possa nascer no coração de todos, que Cristo possa resplandecer nas suas ações, nas suas atitudes, no coração de todos os homens. Que nasça a esperança, que nasça o Maranhão melhor para todos os maranhãos. E aproveito a oportunidade também para desejar um Feliz Natal. Muito amor doce, com muita pipoca, com muito amor ao próximo, e o mais importante, o verdadeiro nascimento do Cristo no coração de todos. Que Deus abençoe você, com o deputado Hélio do curso, presente aqui na chegada do Papai Noel na Assembleia Legislativa. Informando o Stand-On para o SJ Notícias em meados.